Esse vídeo é um oferecimento de Hoshko, solução única para o seu servidor. Link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala o JTN. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu estou trazendo aqui a volta o retorno da tão esperada série Parco do Rage. Bom galera, dessa vez eu estou com um mapa novo. Vamos começar aqui. Esse mapa é o Speedrunners, algo assim, tá? Que a gente tem que ir bem rápido. Ah, caramba, tá mano. E a gente tem que chegar lá até o final. E é rápido que tem que ir isso aqui. Isso aqui pega um booster ali. Pera aí, peraí, vamos ver o que... Vamos ver a cidade infinita. Ai, meu Deus do céu. Aqui... Ah, tá... Estou vendo que vou dar Rage isso aqui. Vamos reiniciar aqui. Vamos aqui, peraí. Pegar esse booster. Ó, ó, aaaah! E galera, se vocês querem que eu traga mais Parco do Rage no canal, vocês comentam, tá? E se vocês tiverem mapas aí de Parco legal, aí... Comenta aqui da Rage! Mano, esse negócio é muito difícil. Galera, é a primeira vez que eu tô jogando, eu não joguei ainda, tá? Esse mapa, eu peguei ele pra download, e vi que era legal, e coloquei... Ah, que isso, eu vou pulando assim, que é mais rápido que isso. Ah, não é não! Que essa merda dessa... Ganhar a cidade infinita não me ajuda, né? Entra, viu? Vamos lá, vamos lá aqui. Vamos pegar daqui, agora um booster. Um booster infinito. Caraca, esse aqui é da Rage, eu tô vendo. Eu tô vendo, e vamos lá, vamos aqui. Ah, isso! Que caí, ele volta pouco! Faltou pouco! Caraca! Vai lá. Eu vou começar a fazer mapas pequenos, tá, galera? Para ter vários mapas, porque não só ficar um mapa, para não ficar chato, tá? Então, vai ser bem mais legal agora. Agora o bagulho tá insano, tá, galera? Na verdade. Oh, oh! Ai! Vou pouco! Ficou pouco, calma! Por que isso aqui não reseta tão fácil? Vai ficar só morrendo ainda? Ah, ódio! Vamos lá, aqui... Ah! Por que eu sempre caio naquela parte? Negócios arrastados, né? Vamos lá, com calma, com calma. Nossa, caraca! Oh! Se liga! Posso flutuar? Agora eu não posso. Ah, velho, você tá de sacanagem com a minha cara. Vamos lá, aqui, novamente. Vai lá, esses speedrunners... Ah, vou lá! Não, eu voltei com tudo, já com o rei, tá ligado? Meu Deus do céu! Isso aqui não apareceu mais, não, velho! Caraca! Ah, velho! Eu não sei o que eu saí do seu fone! Vamos lá! Ah, tá dando vontade nem de gravar mais esse mapa, sério! Oh! Ai! Oh! Onde é que deu? Pega esse booster aqui, novamente. Eu tenho um... Ah, eu pensava que dava pra passar direto sem precisar pular. Aí ia dar, né? Ei, inteligência! Ei, Brasil! Ah, velho! Mano! Calma, calma, calma. Relaxa, respira. Vamos lá. Agora é a hora. Não tem como, não! Não tem como passar essa desgraça! Não tem como eu passar desse jeito, não tem como. Peraí, vamos lá. Como é que eu passei? Aqui! Isso! Eu preciso fazer. É isso! E agora... Eu pulo! Não tem como eu cair direto! Eu tô segurando o shift, tá, galera? Deixa eu falar logo, senão eu vou comentar aí. Ai, que grusque! Peraí, eu não sei como. Ah, não tem como isso aí, o nosso, nossa booster, né? Aquele, aquela velocidade me atrapalha, é sério. Marco em velocidade, a coisa que, a pior coisa que inventaram. Aqui! Não dá, não tem como. Não tem condições. Será eu não, você não, velho? Eu não, eu não, eu não. Não, eu não ia passar. Calma, calma. Eu vou ficar em silêncio, galera. Clima de tensão aqui. Ah, eu não consigo, não. Não vai ter como passar. Sério, por que eu só tô ruim em parkour? Parkour é tão fácil. Ah, velho. Não tem como lá. É roubo ali. Tem roubo ali, não tem como eu passar, não. Eu tô falando. Eu vou tentar fazer aquela mesma coisa que eu fiz antes. Eu não peguei, peguei a velocidade, só que eu não apertei essa cutra. Respira, vai, vai. Vou pegar os dados. Vamos lá, pula aqui, pula aqui. Ah, não tem como. Isso, isso, calma, galera. Cheguei, nossa. Caraca, calma. Eu preciso pular nessa porta verde. Ah, velho, eu passei direto. Não tem. Quando é numa parte, é na outra. Pra que? Tem um slime gigante ali, mas pula afos. Não já podia ser tudo direto, né? Tem que ter uma coisa pra me atrapalhar e eu fazer de novo e eu não consegui. Não. Que mapa do range, mano. Que mapa. Se eu pensava que ia ser tão fácil, não. Tem que ter o range. Tem que ter o range. Aqui, pula aqui. Ah, velho, não tem como, não. Eu vou desistir, é sério, velho. Caraca. Vamos lá, galera. Calma, vamos lá. Aqui, pula, pulha, pulha. Não tem como, não. Eu vou fazer assim, galera. Eu vou colocar no game mode. No game mode, não. Você sabe o que eu vou fazer? Cadê? É o mapa. O que é isso? Sei lá. Bom, eu vou fazer o que? Eu vou... Oh, tem game mode, não. Game mode, não. Aqui. Essa parte do slime. Eu vou cair aqui em cima. Esse slime. E eu vou pular. Não tem como, vocês podem ver que não tem como. Eu vou continuar daqui. É sério. Não vai ter como eu passar dali mesmo. Eu tô até vendo. Vocês podem ver. Vocês vão morrer tanto o range. Então eu vou dar aqui, né? Vamos lá. Eita. Oh. Tem cercas. Cercas. Não. Piorou tudo. Vou colocar game mode em um, galera. Eu vou dar spawn point lá, tá? Pra não ficar precisando voltar toda hora. Então aqui, barra, spawn. Spawn point. Aqui, barra. Beleza. Vamos lá. Velosidade, eu tô. Ah, mano. Pera aí. Começa a chover. Começa a chover. É tudo negativo hoje. Já tá tudo azar. Ó. Isso. Sai churrinha. Aí a anta não se esquece que tem que pegar um speed, né? E quando tem que pegar aquele speed, não pode ser ali. Então a anta tem que voltar lá e começa, tá? Pra pegar o speed. Bom, galera. Arrumei já aqui. Então eu vou pegar aqui meu booster e eu vou começar aqui assim. Vamos lá. Ó. O bagulho agora é sinistro. Ó. 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 Eu caí no último. Não. Não. Aqui é mais fácil do que aquela outra parte. Aqui é mais fácil do que aquela outra parte. Ou seja, eu vou conseguir. Eu acredito em mim. Eu vou conseguir. Vou pegar aqui meu booster. Volta pra trás. Segura o shift. Vamos lá. Ah, velho. Essa cerca é torta. Ó. Ela é torta. Eu tô falando que ela é torta. Ela é torta. Vamos lá. Aqui. 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 Não tem como passar desse mapa. Tô falando. Não tem como. Eu desisto. Desisto. Eu desisto. Eu desisto. Desculpa. Chega. Ó. Não tem como não. Eu chego aqui. E pronto. Eu vou aqui. Tá. Pronto. Eu desisti. Olha. Tem outra parte. Vamos nessa segunda parte. Game mode. Zero. Vamos lá. Nossa. Tem outra parte. Eu não sabia. Eu pensava que era só aquilo. Ali. Olha como eu sobrancionava aqui. Ai. Ai. Eu desisto. Ai meu Deus. Ai. 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 Ui. Ui. Volta aqui. Oh. Preciso voltar. Aham. Não. Cai aqui. Vai. Cai aqui. Galera. Eu vou fazer assim. Tá. Esse mapa aqui. Essa segunda. E eu voltei pro mesmo lugar. Bom. Aquela segunda parte do deserto. Eu acho que vai ter mais partes. Não sei. Tá. Mas. Eu vou trazer no outro vídeo. Porque esse vídeo tá bem longo. Já. Já tem rage. Já tem demais aqui. Já tô com ódio desse mapa. Tá. Então. No próximo vídeo. Eu trago aí pra vocês. Tá. Ok. Que mapa é esse? Barreira. Nossa. Que legal. Que legal. Mano. Fazer isso aqui ó. Ó. Uma barreira. Galera. Eu tenho uma ideia. Fazer isso aqui. Vamos burlar o mapa. Tô brincando. Eu não vou fazer isso. Tá. Mas galera. Eu vou terminar. Terminar aqui esses mapas. No próximo vídeo. Tá. De parkour rage. Voltamos. Demos rage. Aqui. Tá. Olha. Esse aqui também é bem legal. Será que tem mais mapas aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos dar. Vamos dar uma olhada. Galera. Vamos ficar. Olha. Tem na neve. O bagulho é insano. Galera. Bom. Então. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Tá. Se vocês gostaram. Eita. Eu quebrei alguma coisa. Se vocês gostaram. Deixa seu like. Tá. Desculpa os rage. Desculpa. Eu ter desmontado o mapa. Também. Né. Mas se não. Eu não ia conseguir. Nem consegui. Também. Né. De boa. Mas galera. Então. Esse foi o vídeo. Like. Favorito. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve.